Música Mas eu vou começar com a Regiane Bofré, que é um talento também. Faz umas pinturas decorativas lindas. E hoje a ideia é numa placa. Bem-vinda! Muito obrigada. Beijinhos de coração muito perto. Muito bom sempre estar aqui com vocês. Obrigada, querida. Vamos artesanar hoje. Vamos artesanar. Ó, aqui é o MDF, Rê? É uma placa de MDF. Essa em especial, ela tem o formato de uma tábua de carne, né? Mas a pessoa pode fazer em qualquer modelo, tá? Tá? Então, eu vou ensinar a técnica aí do Scrap Decor, junto com uma imitação de falso nó de madeira, né? Que dá um charme. Então, assim, eu não vou só revestir com papel, a gente vai trabalhar também com tinta. Ai, que bacana! Tem bastante coisinha, vai ser tão de dicas, né? Então, Claudinha, o primeiro passo que a pessoa vai ter é que trabalhar a peça, passar a tinta, lixar, deixar ela bem lisinha, né? E bem uniforme pra gente poder fazer a aplicação do nó de madeira. O nó de madeira eu faço com um carimbinho. E também eu uso um gel envelhecedor, tá? Que é o gel envelhecedor da True Colors. Ele tem uma transparência e ele permite o efeito. E é super fácil de fazer. Embora muitas pessoas ainda sentem dificuldade de trabalhar com esse carimbo, mas é tudo a questão da pessoa ir treinando, né? É um carimbo que traz na imagem aqui o nó de madeira. Sim, os veios, né? Que bacana! Fácil pra encontrar também. Bem fácil de encontrar. Então, aqui, essa placa é ripada. Então, qual a minha proposta? Como ela tem quatro ripas, eu vou fazer duas com papel e duas com a pintura. Então, eu vou pegar o meu gel, já coloquei aqui na embalagem, vou espirrar só um pouquinho de água, porque eu vou deixar ele um pouquinho mais diluído. Misturo aqui com a água. Ele já tem transparência, eu só tô deixando ele um pouquinho mais diluído mesmo pra ficar mais bonito o resultado aqui da... Então, eu vou passar. Não tem problema aqui se ultrapassar a outra, porque eu vou acabar... E essa cor que você aplicou por baixo tá bonita também? É, esse aqui é o bege antigo, tá? Duas de mãos? Duas de mãos. PVA ou é acrílica? É a PVA, mas pode usar acrílica também, tá? Pra pessoa preferir trabalhar com acrílica. Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou trazer, vou arrastando. Quando eu chego aqui, eu dou uma... Ó. Então, eu já... Você mudou o movimento conforme você foi indo lá pra baixo, você deu uma inclinadinha. Isso. E já muda. Mas é bem à vontade, né? Esse aqui é. Você vai trabalhando do jeito que você quiser. E o legal, assim, se você não gostou, se não ficou do jeito, porque às vezes as pessoas têm dificuldade no início, né? Mas é só passar em cima a tinta e o pincel... Pinta novamente e faz. E vai treinando. Sensacional. Ó, vou fazer mais um aqui pro pessoal visualizar. Ó. Vem aqui, ó. 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 Perfeito. Ah, eu posso até repassar, ó. É. Fazer. Posso ir incrementando, tá? Com gel envelhecedor, tá, gente? Gel envelhecedor. Ela fez essa técnica. Só tirar aqui. Bem bacana. Adorei. Isso. Não é à toa que foi uma das indicadas para o prêmio Artesão do Ano. Obrigada. Já é um prêmio por si só. Com certeza. Indicada, né, Rê? Muito. Que linda. Eu fiquei muito feliz com essa indicação. Eu digo, né, que o prêmio... Acho que ali todo mundo era merecedor. De todas as categorias, né, que... Difícil escolher, viu? É, então. Porque cada um tem o seu perfil. São muito bons. Cada um tem seu estilo. Então, nossa, eu fiquei super feliz. Super agradecida a todos que votaram em mim também. Que me indicaram. Gente, é a minha coisa mais querida desse mundo. É mega demais. Obrigada. Eu vou deixar um pouquinho de lado, tá? Só para ir secando um pouco. E vou trabalhar aqui com o papel agora. Vou colocar aqui para não ter sujeira. Bom, então eu escolhi esse papel, que ele é da coleção Farm, tá? Ele tem muita planta, né? O verso dele, ele é amadeirado também. Então, o que eu fiz? Eu cortei duas tiras da largura ali da placa. Essa daqui, eu já até desenhei o formato. Porque ele vai se encaixar aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Uhum. Tá? Então, essas duas já estão cortadas. Aqui, eu peguei... Recortei a largura da minha placa mesmo. Só que eu vou rasgar isso aqui. Então, eu vou trabalhar assim, ó. Sem dó. O pessoal, às vezes, fica com pena de estar rasgando. Mas é um detalhe que a gente... Que fica bacana, né? É. Que no scrap usa bastante. Então, com a mão, vou fazendo esse trabalho aqui, ó. De rasgar. Que trabalho lindo, né? Depois de pronto, tá com barba. Eu vou até aproveitar aqui, esse pouquinho do gel, né? Que eu coloquei aqui. Que eu posso colocar pra cá. Eu vou pegar uma esponjinha, né? E vou fazer isso aqui, ó. Ele vai queimar essa bordinha. E vai deixando ainda mais legal. Ó, a volta. Com o próprio gel. Com o próprio gel. Bárbaro, né? Então, é simples de fazer. Não tem segredo, tá? Ó, ele vai ficar bem aqui. Certo. Eu vou dar uma secadinha. Quando você seca, então, vamos fazer o seguinte. Porque tempo é tudo. Ainda mais quando a gente fala de artesanato. Olha, pra fazer artesanato, você tem que dormir bem. Qualidade de sono. Não ter dores, principalmente articulares. Senão, não sai trabalho nenhum. Esse recado pra você é magnésio quelato da Joy. Gente, eu adoro a companhia desse meninão. Olá, em casa. Paulinho Salgado. Eu vou passar pra vocês o telefone. Já vai ligando agora no 0800-591-7194. Esse telefone é do magnésio quelato da Joy e de outros produtos também. Consumindo magnésio, você vai dormir melhor. Sim. Você vai se livrar de dores. Exato. Jovens que fazem musculação é outra musculatura que mais. Agora, sabe o que é interessante? Vou falar uma coisa pra você. De repente, você toma o magnésio. Você pergunta o que mais? Para as mulheres que sofrem com os destemperos da TPM. É maravilhoso. Porque ele vai amenizar os sintomas de TPM, climatério, menopausa. Agora, me perguntam muito assim. Paulinho, se eu comprar por esse telefone, eu recebo na minha casa e em qualquer lugar do Brasil? Em qualquer cantinho, a gente manda entregar pra você com frete grátis pra todo o Brasil. E mais, a gente sempre tem depoimentos bacanas pra mostrar pra você como funciona o nosso produto. Vamos ver um? Coisa boa, vamos ver. Veja. Olha, o ano passado, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu cheguei até a andar em cadeira de roda, me arrastando. Fiz três anos de ídolo, três anos de natação. Eu só usava esse braço aqui. Esse braço me doía 24 horas. Mas depois que eu tô tomando esse magnésio, graças a Deus, normalizou tudo. Eu posso virar ele assim, posso ir pra trás. Hoje eu me sinto a mulher mais feliz do mundo. E quero continuar com vocês. Vocês viram que fantástico? Muito legal, né? Porque o produto é bom, gente. Porque ele funciona de verdade. É o magnésio de filato da Joy. Que eu conheço, confio e falo de coração pra vocês. E com promoção. Ou promoção. Promoção, promoção pra você. É isso, promoção pra todo mundo. Você vai comprar o kit completo, tem várias formas de pagamento. Aí você paga em 10 parcelas no cartão de crédito. Prioriza sim. Porque aí você leva de presente o Squiz e mais um presente surpresa agradável. E eu vou fazer o seguinte. Descontos em cada kit de até 50%. Então vale muito a pena. E você recebe na sua casa, em qualquer cantinho do Brasil. A gente entrega com frete grátis pra todo o Brasil. Vale a pena, eu garanto, pra você. É só ligar, a ligação é grátis. Mas vale cada centavo. Você vai ver quando chegar na sua casa. Você pode comprar pelo WhatsApp, junto com a gente aqui. Ou ligação gratuita 0800-591-7194. 0800-591-7194. É da Joy? Enquanto vocês ouviam o recado, a Rê secou. Esse efeito que ela fez tão bacana com o Jô Envelhecedor. E agora? Agora eu vou colar a minha plaquinha, o papel. Que é um papel de scrap de decor. Isso, que eu mostrei no início, né? Que ele tem essa... Você cortou exatamente no formato pra... No formato, exatamente. Harmonizar. E aí ele tem também uma imagem também de amadeirado, né? Então pra dar um... fazer uma composição aqui. Que fantástico, não? Que ideia, gente. Adorei, Rê. Que criatividade. Aí aqui eu vou encostar aqui, tá vendo? Ele não vai até aqui embaixo porque eu vou entrar com outro papel, né? Aham. Então, ó. Acentuo aqui. Aqui eu vou pegar meu paninho, eu tiro o excesso da cola. Depois ela some. É uma cola branca, é aquela ali de... Cola branca. É. Cola branca normal. Isso. Aqui eu já encosto a outra. Vem até aqui em cima. Esse excesso aqui todo, a gente depois retira na lixa. Desce no bem. Aqui eu vou trabalhar com um aplique imitando um tijolinho. Também vou colar ele. O papel, ele vai bem aqui, ó, pra fechar. Também vou colar. Você já tinha esses materiais em casa? Ou foi juntando... Sabe assim, tem gente que tem umas... Tem gente, a maioria das artesãs e artesãos tem um baú na mesma casa. Tem, a gente tem bastante coisa. E aí vai pegando tudo. O que eu vou fazer com isso e sai? Exatamente. É isso. Sai. A gente vai bolando, vai colocando, que nem essa... O que é isso, Rê? Essa aqui é uma decortela, que é uma... Ela imita uma juta. Uma juta. Né? Então, ela é bem durinha e eu gosto bastante pra decorar. E vai colando. E vai colando, ó. E todas essas composições, elas vão contribuindo pra ficar cada vez mais bonito o trabalho, viu? Enquanto você vai colando, né, esses apliques todos, eu vou falar de... Aqui, no caso, foi lá do... Aqui eu mandei. Já compra pronta, assim, né? Já, já tem. Vai acabando decorar, porque assim, essa peça vai ficar diferente dessa. Eu quero mostrar o resultado pra vocês entenderem o que é o artesanato. O artesanato tem que ser muito valorizado, porque ele é diferente de uma peça industrial. Você pode pegar uma das meninas e mandar fazer dez peças, não saiam igual a outra. Porque vai entrar a mente e o coração. Dão um valor inestimável a vocês. Não tem pra ninguém. Pra as artesãs. Você que tá aí sentada me assistindo. Vamos falar, Cláudia, você fala muito. Fala desse kit pra já. Kit e pintura em MDF com placa decorativa. Gente, olha que bacana. Vão duas placas. Dá pra gente fazer em casa a técnica que a gente tá aprendendo agora com a Rê. Essa aqui, circular. Essa outra, que já vem até com esse efeito nas laterais, como se fosse um queimado. Aí tem dois pincéis. Aqui eu tenho, olha, o rolinho pra pintura. Olha que coisa bacana. Deixa eu ler aqui. Esponja abrasiva dupla. Depois eu tenho também três tintas PVA. As cores são foscas. Eu tenho betume metal ecológico. E o gel envelhecedor. Ela não usou o gel pra usar ali o carimbinho? Vão três géis envelhecedores nas cores azul, verde e vermelho málaga. Pra você fazer um efeito tão bacana quanto esse da Regiane Bopré. Ai, que bacana, vitrine. Vocês estão vendo como é bacana o programa? Vocês assistem a aula e a nossa vitrine casa. Um kit pra que vocês possam reproduzir a técnica em casa. E com preço pra lá de especial. Sensacional, gente. Pra comprar, ligue agora no 0800 380 2000. Vai mandando um WhatsApp. Já peça já esse kit bárbaro lindo pra vocês. Que é o nosso WhatsApp é 119-6633-5510. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aqui está. E a loja virtual também à disposição de vocês. Isso que é bacana, né? A pessoa fala, ah, eu não tenho o kit, não tenho nada em casa com a vitrine e vocês têm tudo. Ó, ela tá terminando então de fazer a colagem. Aí agora a gente vai fazer os acabamentos em volta. Ó, a gente deixa... Com o próprio gel, a gente faz o esponjadinho. Aqui ainda vou retirar esse excesso, mas aqui... Com uma lixa, né? Com uma lixinha. Ou lixinha de unha, lixinha de pé, tá? Então aqui praticamente a gente já... E algum verniz é necessário? Olha, aqui eu não vejo necessidade do verniz, porque nós estamos trabalhando com gel. O gel já possui uma resina. Ah, que bom. E o papel também eu não envernizo, tá? Levanta a sua aqui, ó. Olha essa outra aqui, ela colocou mais apliques, tudo coladinho, tá vendo? Olha essa agora junto com a Rê aqui. É, essa aqui ainda tem acabamento, né? Falta colar mais, é isso? É, falta mais. Se você quiser colar mais, você fica aí enquanto eu vou lá pra Marcinha Marcão. Ai, que coisa linda! Vou finalizando.